Eu acredito em fadas, eu acredito em tudo E às vezes é difícil acreditar em mim Me faltam as palavras, eu finjo para o mundo Assim fica tão fácil acreditar em mim Um dia eu vou me superar, talvez até me desculpar Tem dias e dias, escuros e claros Preciso encontrar onde é que eu me encaixo Tem dias e dias, mentiras e fatos Eu quero equilibrar meus altos e baixos Tô aprendendo a lidar comigo Não é pra todo mundo que eu indico Viver com o seu próprio inimigo Eu sou meu próprio inimigo Mas um dia eu vou me superar, talvez até me desculpar Tem dias e dias, escuros e claros Preciso encontrar onde é que eu me encaixo Tem dias e dias, mentiras e fatos Eu quero equilibrar meus altos e baixos Eu acredito em fadas, eu acredito em tudo E às vezes é difícil acreditar em mim Me faltam as palavras, eu finjo para o mundo Assim fica tão fácil acreditar em mim Um dia eu vou me superar, talvez até me desculpar Tem dias e dias, escuros e claros Preciso encontrar onde é que eu me encaixo Tem dias e dias, mentiras e fatos Eu quero equilibrar meus altos e baixos Tô aprendendo a lidar comigo Não é pra todo mundo que eu indico Viver com o seu próprio inimigo Eu sou meu próprio inimigo Mas um dia eu vou me superar, talvez até me desculpar Tem dias e dias, escuros e claros Preciso encontrar onde é que eu me encaixo Tem dias e dias, mentiras e fatos Eu quero equilibrar meus altos e baixos Tem dias e dias, mentiras e fatos